Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E trazendo mais um episódio da série Survival de Férias na Companhia dos Amigos E bom galera, se você quiser participar também, é só estar me seguindo no Twitter que vai estar aqui na descrição do vídeo Lá eu vou estar chamando vocês e assim que eu adicionar a Gamertag, eu já vou estar vindo aqui gravar, certo? Porque eu preciso que vocês estejam online para a gente estar fazendo os episódios juntos Já que essa série é com vocês, né galera? E quem está online com a gente hoje é a Jayane, Focinho, DeusCraft, Rian, Z Pedro, ReiCharles, SenhorMage, GabiGamer, RaissaGamer e JackCraft Galera, muito obrigada pela participação de vocês e também muito obrigada pelo apoio na série de todos Sério, tá muito, muito fera mesmo Eu já queria muito pedir também que vocês deixassem um likezão maroto se vocês gostam dessa série E dependendo do apoio de vocês, eu vou estar trazendo todo dia, beleza? E vamos lá galera, no episódio de hoje eu quero começar a minerar, quero procurar ferro Eu já comentei aqui com o pessoal que está online, todos eles já estão com picaretas, todos equipados, todos prontos para minerar E deixa eu ver o que eles estão falando Tá gravando? Tô! Tô gravando sim Vamos lá, agora vamos procurar uma mina galera Eu acho que já teve alguns que exploraram por aqui Então vamos ver se a gente encontra a mesma mina que já exploraram ou se a gente encontra uma nova Like! Uhul! Tô pedindo like galera, boa! Meu primeiro vídeo com a K Primeiro de muitos, vamos estar jogando juntos agora Ó, encontrei aqui um buraco Será que aqui vai ser o local onde vamos explorar? Tem o tocha, beleza? Vamos iluminando aqui Tomar bastante cuidado galera Ó, pra lá tem tocha, então alguém já veio pra cá hein Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar mais carvão aqui galera Vamos pegar mais carvão, beleza? Vamos lá, vamos lá, todo mundo minerando Só os mineradores aqui nesse episódio Vamos ver o que a gente encontra aqui nessa caverna Tomar bastante cuidado Caraca! O rei já é muito louco Ele já desceu lá e matou, foi geral Boa! Deixa eu colocar aqui uma tocha pra iluminar pra galera Beleza? Porque eu acho que eles estão com bem poucos recursos galera Vamos lá, descendo aqui Aqui em cima tem carvão Eu quero encontrar iron Quero fazer uma espadinha de iron Caraca, tem que tomar cuidado aqui hein Aqui tem cascalho, aqui não é um local muito bom não Vamos descendo Opa! Olha o cascalho caindo Socorro! Meu Deus, a gente tomei um hit aqui Nossa, o que foi isso? Mas ok Vamos lá, deixa eu ver se a gente encontra iron Eu quero o iron Iron até agora nada Vamos vir pra cá Beleza Ilumina essa parte daqui também galera Vamos descendo Aqui deve ter iron hein Não é possível Achei galera Achei os nossos primeiros irons Vamos pegar aqui os nossos ironzinhos Ih, já teve uma amiga que foi morta Calma amigo Calma! Eu encontrei aqui o nosso iron Deixa eu pegar o meu ironzinho Deixa eu pegar aqui Beleza galera Achamos três Estamos aqui com o... Cadê? Ah, to com dois irons Acho que alguém pegou um Mas tudo bem Vamos continuar aqui a nossa exploração Pra cá será que tem alguma coisa? Deixa eu ver Ih, pra cá não tem nada Ferro igual a minério É isso aí Vamos lá Deixa eu subir pra cá Beleza Deixa eu ver se aqui vai ter alguma coisa Galera Vamos dar uma explorada mais pra baixo Quem sabe a gente encontra diamante hein Ó, aqui tem tocha Alguém já veio pra cá Vamos lá Ih, pra cá Beleza O Ryan tá... O Ryan tá rápido fio O Ryan... Ó, encontramos ouro Encontramos ouro Eu consigo pegar ouro com picareta de pedra? Acho que não hein Deixa eu ver Acho que... Não Não conseguimos pegar Eita Mas ok Como a gente não tem iron pra fazer Nossa senhora Ali embaixo tem lava Socorro Cuidado galera Cuidado mano Cuidado Vou falar aqui com eles Cuidado Cuidado mano Que o Paranauê tá sinistro Calma Calma que eu vou ver se eu encontro aqui Pedregulho Beleza Eu tenho pedregulho Eu preciso fazer aqui ó Uma proteção pra gente Deixa eu preparar Beleza O nosso amigo dele já pegou Meu Deus Ele tá caindo mano Ele é loucão Nossa Ele tá indo sem dor Meu Deus O que ele tava fazendo mano? Caraca Ele conseguiu pular ali sem morrer Se eu faço isso Eu morro com certeza Meu Deus Deixa eu andar pra cá Ai Aqui tem Nossa não dá galera Não dá Eu não sei como é que ele fez isso Eu não sei como foi que ele fez isso Mas ok Vou pular pra cá agora Beleza E pra cá também Deixa eu tampar aqui né Porque Nós estamos colocando aqui ó Cuidado gente Cuidado 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 Cuidadinho Beleza Deixa A Jack caiu Meu Deus do céu A Jack caiu Jesus Nossa galera Mano Vocês tem que tomar cuidado mano Porque é perigoso Diamantes Ó Alguém já encontrou diamante Caraca Licença aqui amigo Licença O Ryan Mano O Ryan é muito louco Ele saiu pulando que nem um louco Olha o Ryan encontrou diamante Boa Pega pra gente Vou falar aqui com ele Pega Pra gente Eu não tenho picareta de Iron Ai caraca Pega Pra gente Uhul Boa Encontramos já diamante Caraca Eu não tenho picareta de Iron amigo Ai deixa eu vir pra cá Beleza Deixa eu passar aqui ó Eu vou fazer um caminho pra todo mundo passar Deixa eu botar aqui uma pedra Beleza Carpeleu pessoal Mano Vocês são fera demais Os melhores aqui são vocês Vamos lá Ai ó Um pouco de controle Jesus Olha o Pug Olha ele pegou o diamante Que tava bem aqui Boa Encontrei mais ferro aqui galera Deixa eu pegar também esse ferrinho pra gente Mano essa caverna aqui tá muito boa mesmo Deixa eu pegar aqui também Boa Pegar aqui mais Um pouquinho de ferro Calma amigos Eu preciso de ferro Ai Deixa eu ver Já peguei três Peguei cinco Beleza Vamos continuar indo Ó Pra cá Tá Alguém já veio por aqui Colocar mais toche iluminando pra gente Boa O Ryan tá bem equipado Ele deve ter jogado um tempinho aqui Ó Já tão pegando esse Iron Ai Toma bastante cuidado aqui Tem lava Tem lava A gente tem que tampar Beleza Vamos tampando amigos Vamos tampando Porque aqui é perigoso Cuidado Ryan Cuidado Ai Cuidado também a gente Meu Deus galera Nossa Tô seguindo aqui o Ryan Porque o Ryan é o minerador Mano O Ryan é o minerador Eita Alguém falou esqueleto Meu Deus Vai Ryan Pegou tudo Pegou tudo galera O Ryan pegou tudo mano Meu Deus Deixa eu quebrar esse aqui um pouco também Boa E Vamos indo Deixa eu ver pra cá Pra cá não tem mais nada amigos Pra cá só tem pedra 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 E vamos voltar Vamos voltar Mano Eu tenho medo de cair nesse daqui Eu vou tampar esse aqui pra gente Porque Galera Vocês sabem Meu Deus Ryan o que que você fez Desculpa Não passa na minha frente Na hora que eu tiver mandando bloco Mano Caraca Vamos lá Eu acho que eu vou colocar um Adam aqui Galera Que outra pessoa não consegue atacar outra Tipo eu não consigo atacar outra pessoa Meio que Deixa bloqueado Sabe Pra Pra evitar essas coisas A gente não tá atacando o outro Vou fazer o seguinte Eu vou subir aqui pra ver Ó aqui tem mais Iron Boa Deixa eu pegar aqui o Ironzinho Beleza Ai Deixa eu vir aqui Amigos Calma Deixa o Ironzinho pra mim Por favor Eu quero ficar full Iron Pega aqui o Iron Beleza Desse lado aqui também Boa E vamos indo Vamos indo Ó aqui tem Iron Aqui deixa eu pegar o Ironzinho pra mim Amiga Amiguinhos Deixa eu pegar aqui Beleza Tô falando no chat O que que tão falando Deixa eu ver Cá tem comida Tenho amigos Eu acho que eu tenho Pera aí Deixa eu dar uma olhada aqui Eu tenho Caraca Tem lava aqui Meu Deus Calma Calma Deixa eu passar pra cá Vou fazer o seguinte Eu vou colocar aqui a Craft Table E vou fazer um baú Mano Alguém me jogou diamante Nove diamantes Como assim Eu acho que alguém me jogou diamante Galera Eu não sei como Meu Deus Tá tudo bem Vamos fazer aqui então um baú Que eu vou colocar esse baúzinho bem aqui E aqui eu vou colocar um pouquinho de comida Vou falar pra eles Vou Colocar Comida Ai meu Deus Tive tudo errado Comida No baú Dividem Espero que eles dividem né galera Ó Vou colocar aqui Um pãozinho Colocar aqui um pouquinho de pão Coloquei dez Tomara que eles dividam aí Se esteja feito aí o pãozinho Não vamos brigar Pelo amor de Deus Jesus Christ Ok Deixa eu comer aqui o pão também Que eu tô com fome Tô com fome Precisa recuperar minha vida Pra cá Será que a gente já veio pra cá Deixa eu dar uma olhada Ai Já que tá perdida Coitada E não tem como voltar aí Que eu também tô perdida já aqui Meu Deus Colocar aqui iluminação Tem aranha pra cá Beleza Beleza Fucinho Se eu quiser as pedras Eu vou falar Eu vou falar Porque nós fala mesmo Se nós precisa Deixa eu vir pra cá Caraca Tem um buraco muito gigantesco aqui Meu Deus Será que eu consigo subir? Deixa eu ver se eu consigo Vou subindo aqui Boa Ai Aqui também Vou passar Beleza Aqui não tem como subir Calma amigos Calma amigos Dimas Mais Dima Calma 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 Vocês estão Ai amigo Ai caraca Pera galera É porque tá difícil Acho que ele tá ocupando aqui O bloquinho que eu quero colocar Aqui Aonde Onde Onde Meu Deus Rico Meu Deus Eu escrevi onde com M Mano Eu sou muito inteligente Você é louco Onde ele está Tá ali ó Caraca galera Encontrou mais diamante Meu Deus do céu O menino é um mito Sério Fala pra ele Pode pegar Deixa eu falar aqui pra ele Galera Ai ele já pegou Boa Boa galera Mais diamante ele encontrou Caraca Tá Mano Você tá O bichão mesmo Viu Toma Joga aí pra nós Joga aí pra nós Que a gente fica Fultima Adoro presentinhos Uhul Boa Veu pra mim Acho que veio Não sei Mas tudo bem Deixa eu vir pra cá Um pouco mais Aqui pro fundo Beleza Peguei Peguei Valeu Deixa eu falar aqui com ele Galera Peguei Obrigada Uhul Bom galera Esse episódio já tá aqui Com um tempinho bom Tá Eu vou encerrando ele com vocês A gente vai tá explorando aqui mais Não ficar explorando muito tempo em vídeo Porque é um pouco chato Mas eu explorei um pouco Pra vocês terem noção Do que a gente tá achando aqui Beleza Então espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe Deixe aquele like Zó maroto Compartilha e comenta Porque é muito importante E caso você ainda não seja inscrito no canal Se inscreva pra estar recebendo Os próximos vídeos Conhecemos vídeos novos todos os dias Então se inscreva pra ficar por dentro de todas as novidades E aqui na descrição do vídeo Você vai estar encontrando também O aplicativo do canal Baixe a instalação dispositivo Pra estar recebendo os vídeos assim que sair No mais é isso Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui E até a próxima Fui E aí E aí